Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui O GC galera, galera quer ter a chance de tá ganhando Robrox aí no canal galera, muito fácil Você só vai dar o like nesse vídeo e vai tá comentando a palavra nick aí no comentário E vai colocar o seu nick do Robrox, galera quer aumentar sua chance, comenta em mais vídeo galera Porque você vai ter mais chance de tá ganhando, beleza? Porque são vídeos aleatórios que eu vou tá escolhendo aí Sexta-feira eu já vou tá escolhendo uma galera, então se você não comentou aí, não fez os passos, não deu o like Você tá perdendo a chance de tá concorrendo aí, e entra no meu grupo do Robrox, você só vai receber os Robrox por lá Galera, você quer ganhar Robrox só assistindo as lives aí, vídeo estreia, se inscreve no canal dali Lá você assiste e ganha galera, assistiu, ganha lá, ponto e troca por Robrox, beleza? Todos os links estão na descrição desse vídeo, link do grupo, link do item, link do mapa, canal da letra, tudo aí Canal do Discord, WhatsApp, tudo na descrição, tudo embaixo aí do vídeo, beleza? Galera, esse item não tá disponível ainda, eu tô trazendo aqui pra mostrar pra vocês É um item com 40 mil cópias galera, 40 mil cópias e ele vai chegar aqui no mapa do Walmart galera Eu já trouxe uns itens aí, acho que é um sete e agora vai ser esse também Então logo mais vai ter muitos itens aí com muitas cópias galera Então tá tendo bastante item aí com bastante cópia aí, beleza? De vez em quando sai itens com pouca cópia, mas de vez em quando sai uns itens top aí com muitas cópias, beleza? Esse item aqui vai chegar em breve, mas fica ligado que quando o item chegar Eu vou tá trazendo aqui no canal, explicando pra vocês como que faz pra tá obtendo esse item aqui E os outros que vai chegar, são 8 itens no total então Que vai tá chegando aí no mapa do Walmart, beleza? Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu like, comenta, compartilha, ativa o sininho E entra no canal do Zap que lá notifica na hora E se você quiser concorrer aos Robrux, já comenta aí a palavra nick com o seu nick do Robrox E entra no meu grupo do Robrox Galera, assim você já vai estar participando e amanhã eu vou tá escolhendo uma galera Aproveita aí que amanhã é o dia de uma galera sair com os Robrux no bolso Vai sair com o bolso cheio, beleza galera? Então é isso, vou ficar na guarda aqui Quando os itens saírem, eu trago pra vocês Então, mais um item aqui com muitas cópias É isso que nós queremos, itens com muitas cópias pra nós tá pegando aqui Beleza galera? Então é isso, todos os links na descrição E amanhã é o dia de... A galerinha tá ganhando Robrux Então, é a hora de tá comentando aí galera nos vídeos E dando like aí galera Tem bastante vídeo aí pra vocês tá comentando e deixando like aí Pra tá ajudando e tá concorrendo Corre lá porque são vídeos aleatórios que eu vou tá escolhendo Beleza galera? Vou nessa Fui, adiós e tchau!